Família Adams, Pernambuco. Nos séries da Bolognese de hoje, nós vamos homenagear a Família Adams. Bandinha não é muito dada à cozinha, porém, ela sabe fazer excelentes cupcakes. E é isso que nós vamos preparar hoje pra vocês. Red Velvet Cupcakes. Bandinha, vamos? Vamos. A Bandinha é super desanimada. Vamos. Ela é, né? O que eu vou fazer? Eu misturo os ingredientes secos e você mistura os ingredientes molhados. Mas eu não quebro os ovos. Vamos chamar quem para quebrar os ovos, porque eu também não quebro. Uma unzinha, claro. Açúcar, farinha de trigo, fermento em pó, cacau, sal. Manteiga, baunilha, óleo, corante, pra deixar bem vermelho, da cor que eu gosto. Vinagre, bem azedinho. E buttermilk, que tá na descrição do vídeo pra vocês aprenderem a fazer que nem a gente. O buttermilk é uma mistura do leite com o limão, que aqui no Brasil a gente não acha buttermilk pra comprar pronto. Então a gente tem que fazer em casa. Cor de sangue. É na hora dos ovos. Vamos chamar nosso ajudante preferido. Mãozinha! Muito obrigada, mãozinha. Devagar, porque senão você já diz o que vai ser, né? Vai explodir pra todo lado. Nós misturamos todos os líquidos e agora estamos adicionando os ingredientes secos junto com os ovos que o mãozinha nos ajudou. Vai dar super certo, como sempre. Melhor ajudante que você poderia pedir. Bandinha, não seja convencida. Bandinha, você quer colocar aqui os cupcakes? Eu vou lá dentro buscar cobertura pra gente terminar de fazer esse cupcake. O forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Vocês podem colocar a massa até a metade da forminha, porque aí o bolinho vai crescer bastante. Não tem problema se respingar na forma. Bandinha, olha as decorações que eu arrumei pra gente fazer os nossos cupcakes. Não tinha nenhuma aranha. Um bigode, um carabia e uma pouquinho. O que eu ajude, Bandinha? Eu tô achando um pouco lento. Mãozinha! Hora de ir pro forno. Cupcakes prontos! Tá, você coloca a cobertura e eu vou colocando os enfeitos, pode ser? Pode. Cobertura. Toda a receita está na descrição do vídeo. Um dos seriados mais icônicos, Família Adams, termina por aqui. E vocês têm que se inscrever no nosso canal, boca a boca. Tchau!